Estamos aqui já na inauguração de uma terceira edição do Stock & Fashion Market, já vai na sua 4ª edição. Mais um ano aqui na Baixa de Cascais, neste caso também com a Bahia de Cascais, que é um local maravilhoso, ter a possibilidade também de promover, de apoiar, de fortalecer o comércio tradicional, o comércio local e que de algum modo é também o reconhecimento por todos aqueles que nestes momentos menos fáceis continuam a acreditar que vale a pena, continuam a arriscar e continuam também por via disso a garantir muitos postos de trabalho. E por isso a minha presença aqui no dia em que se inaugura e que vai estar este fim de semana todo é também no sentido desse reconhecimento e desse incentivo. E para nós o êxito deles é o nosso êxito neste tipo de organização. O objetivo de facto é dinamizar o comércio local e sobretudo estas micro e pequenas empresas que apesar deste momento menos favorável continuam a apostar e a acreditar que é possível muito muito dinamizar as suas atividades e andar para a frente. E com esta alegria que vemos aqui, isso para nós também enquanto associação empresarial que organiza já este evento há 4 anos, consideramos que é muito importante e para nós também um fator dinamizador e um fator que nos faz continuar a apostar neste tipo de evento. E por isso só me resta convidar todos a virem ao centro de Cascais, à Bahia de Cascais e poderem estar aqui no Stock & Market e apoiar também o nosso comércio local. E pelo que já tive a oportunidade de ver, valerá a pena virem aqui ver alguns dos produtos para o verão, para a época em que atravessamos e por isso basicamente é venham a Cascais, comprem no comércio local, no comércio tradicional. Obrigado.